É isso aí galera, vamos lá e hoje vamos de preço teto e dessa vez, VGP11, fundo IPCA da Valora. Então vamos fazer aqui o nosso cálculo de preço teto usando a planilha, inclusive essa planilha você consegue acessar pelo link que está na descrição desse vídeo. Lembrando que esse é um conteúdo pago, beleza? E aí no vídeo de hoje a gente vai mostrar como calcular o preço teto do VGP usando a planilha. Que fique claro, esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda, beleza? Mas antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, aproveita e deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, clica aí no sininho. E como eu falei, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para comprar essa planilha. Você também encontra o link para o meu curso completo de fundos imobiliários. Também encontra o link para o meu formulário de assessoria de investimentos aqui na XP. Uma assessoria no modelo de FIFIX, em cima do seu patrimônio, não comissionado ali pelos produtos, beleza? E também você encontra o link para a minha comunidade de milhas e investimentos. Galera, beleza, vamos lá, VGP11. Então, esse cara é um fundo de papel, tá? Aqui eu consigo selecionar se é tijolo ou papel. Nesse caso é um fundo de papel. E aí eu parto de um prêmio de risco de 3%. E aí, em sendo um fundo de papel, eu vou preencher essa parte aqui de baixo. E aí eu vou usar o relatório gerencial do VGP. Então, LTV, médio da carteira, percentual de operações compromissadas e crise subordinada. Tudo isso aqui, galera, as definições disso aqui, quem for aluno do FMR consegue entender claramente o que é. Isso aqui é basicamente razão do saldo devedor em relação à garantia, alavancagem do fundo. Esse aqui é o nível de risco mais alto que a gente pode ter no CRI, beleza? Então, tudo isso aqui vai pontuar o nosso prêmio de risco. Então, vamos lá. LTV média da carteira. Estou aqui com o relatório, o último relatório do VGP aberto. E aí, aqui na página 5, a gente tem a escala de LTV. Então, perceba que quase 47% da carteira está abaixo de LTV de 50%, o que seria um risco mais baixo, tá? Só que daí, o restante da carteira está numa faixa ali acima de 50%. Inclusive, tem alguns aqui que não têm LTV, tá? E aí o relatório até comenta. As operações que não possuem imóveis em garantia ou têm LTV maior do que 80% possuem rating de, no mínimo, A emitido por agência internacional, beleza? Então, a gente vê que a gente tem uma carteira ali mais ou menos quase 50% abaixo de LTV ali de 50%, tá? Na verdade, nem 50%, né? 47% e o restante estaria acima de 50%, tá? Então, a gente pode colocar aqui, a faixa de corte é de 60%, tá? Então, a gente pode colocar aqui que a LTV média da carteira, ela está acima de 60%. Então, a gente vai pontuar esse risco, tá? O percentual de operações compromissadas, ou seja, o nível de endividamento do fundo. Quando a gente olha aqui na página 3, aparentemente, essa informação não está aqui, mas ela está aqui embaixo. A gente tem o caixa bruto, provisões, e aí tem o índice 1, e ele coloca, inclui um total de 42,6 milhões em compromissadas, tá? De recompra de CRI vendidos, tá? E aí, a taxa de CDI mais 0,8% ao ano, tá? Então, a gente tem ali um percentualzinho pequeno, tá? O que dá mais ou menos ali, em relação ao patrimônio, dá cerca ali de mais ou menos uns 5%, né? Na verdade, 4,3%. Então, a gente pode enquadrar aqui, operações compromissadas, até 5%, beleza? E aí, já alterou aqui o prêmio de risco. Percentual de CRI subordinado, tá? Essa é uma informação que a gente não encontra aqui no relatório, tá? Eu também fui buscar no regulamento do fundo e não fala nada sobre CRI subordinado. Então, vamos considerar aqui que a gente tem até 10%, opa, até 10%, tá? Mas acredito eu que a gente não tenha CRI subordinado na carteira, beleza? Então, matamos aqui a parte do prêmio de risco, beleza? E daí, vamos lá. Agora, bora ver a questão do... agora de mais alguns dados. Então, a gente vai ter aqui a média de dividendos e as taxas do Tesouro IPCA. Esse é um fundo que está atrelado à inflação, beleza? Então, a gente vai tender a ter uma oscilação por conta da evolução do IPCA dos últimos meses. Então, esse é um dividendo que vai tender a oscilar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar ali mais ou menos uma média dos últimos dividendos pagos e fazer uma certa projeção em cima disso, beleza? Então, a gente já tem aqui seis dividendos pagos, vamos abrir a calculadora, tá? Para a gente poder fazer uma média aqui dos dividendos, tá? Então, a gente tem aqui R$0,76 mais R$0,80 mais R$0,83. Perceba que o dividendo foi subindo, que a gente teve uma escalada de inflação no início do ano, tá? Mais R$1,08 mais R$0,72. Beleza, então esse aqui dá R$5,07. Dividido aqui para R$6, a gente tem uma média aqui de R$0,84. Então, vamos projetar aqui R$0,84 que o fundo vai pagar ali de dividendos, beleza? E aí a gente pega agora as taxas do Tesouro IPCA, para a gente poder descontar isso a valor presente, tá? Então, a gente pega o IPCA 2035, 6,32, 2045, 6,30. Daí a gente vai lançar essas taxas aqui, 6,32, 6,30. E daí a gente tem o nosso cálculo de preço teto, tá? Considerando aqui um preço teto sem margem de segurança, a gente tem aqui um preço de R$105,44. Ponto importante, tá? O VEGIP, ele é um fundo de papel. Então, você olhar o PVP também vai ser uma boa indicação ali do custo do fundo, beleza? Então, quando a gente olha aqui para R$105, a gente vê que está muito descolado do máximo que o fundo chegou a bater nas últimas 52 semanas, que foi de R$93,53, tá? Então, esse valuation aqui, ele está muito otimista. E o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui uma margem de segurança. Eu já estava selecionado aqui em 10%, se você quiser a gente pode colocar uma margem aqui de 15%, daí o preço teto fica R$89,62. A gente pode colocar aqui 10%, a gente teria ali um preço teto com margem de R$94,90. Olhando o preço atual do fundo, a gente tem aqui um upside, um potencial de upside de mais de 6%. Então, considerando essa projeção de dividendos, as taxas atuais do Tesouro, e considerando esses fatores aqui que estão ali no relatório, a gente vê um preço teto, considerando uma margem de segurança, porque o valuation deu muito otimista, um preço teto aqui de R$94,90, tá? E aí, quando a gente olha para o PVP do fundo, tá? A gente vê, na verdade, o VP, a gente olha aqui um VP de R$91,90, tá? Então, PVP aqui de R$0,97. Então, dá para rodar preço teto aqui de fundo de papel na planilha, mas faz também uma comparação ali com o valor patrimonial, com o VP, também para você não acabar pagando muito mais caro, tá? Do que você deveria pagar. Beleza? Então, mais um fundo de papel feito aqui, o preço teto. Reforço, esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda. Beleza? Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro aqui o conteúdo. Reforço os pedidos que eu fiz no início, deixa o like, se inscreve, clica aí no sininho. Caso você queira a planilha, o link está na descrição. Lembrando que esse é um conteúdo pago. Tem o meu curso de fundos imobiliários, que também é um conteúdo pago. Tem a comunidade de milhas e investimentos, que também é um conteúdo pago. E tem também o formulário de assessoria para a minha assessoria aqui na XP, no modelo fee-based, tá? E, obviamente, isso também vai ser o modelo pago em função do patrimônio. Beleza? Galera, então é isso. Obrigado pela participação de vocês. Nos vemos no próximo conteúdo. Valeu!